Olha aqui ó, tabela do bom marido, colocou aqui na porta, olha Infração, ó esse tipo de infração Toalha em cima da cama, roupa fora do cesto, louça fora da pia, limpar o peito na pia e secar com toalha de rosto Você faz isso? Nossa senhora, mano Pé com tênis no sofá, dormir sem tomar banho, usar minha escova de dente, cueca freada Não encher forminhas de gelo, deixar as coisas fora da geladeira, bagunçar as roupas pra passar Fingir que tá me encher no celular pra não me ouvir, peidar e me prender embaixo do cobertor Você faz isso também? Nossa, mano Tênis espalhado pela casa, não puxar a descarga e mijar a tampa da privada Aí tem as infrações O tipo da infração O tipo da infração, então a toalha em cima da cama, média Tá certo Cada uma tem um Limpar o peito na pia e se pegar a toalha é gravíssima E a infração aqui, a punição Dias sem prequito Isso, você, cada infração tem uma punição Amor Que são dias sem prequito Amor, amor Aí você pode observar na tabela que é o que? Por exemplo, uma infração média, toalha em cima da cama Uma infração média, são só dois dias sem prequito E o que é isso aqui? Dia 26 do 1, o que é hoje? A data de hoje você já cometeu duas infrações Eu cometei o que? Você usou minha escova de dente E não puxou a descarga E isso é gravíssimo, por quê? Porque você faz aquele monte de bosta Não puxa a descarga, o banheiro fica podre Porque você esquece isso daí Isso pra mim é gravíssimo Então, no final do dia eu vou fechar seu saldo Até agora temos sete dias sem prequito Ah, você tá me tirando, amor Você tá me tirando E você vai ter que cumprir as infrações Então você vai começar Eu quero ver o dia você vai passar limpinho Meu, nada Sem infração Não tem punição Você acha bonito isso? Não, é um jeito de você me ouvir Eu tenho fé